Medo do caso Daniela Pérez se repetir, faz a atriz denunciar a sede nos bastidores de travessia. Curiosamente, situação acontece em outra novela de Glória Pérez. Vítima procurou Raul Gazola, ex-marido de Dani, para denunciar a sede nos bastidores. Para que você não caia na armadilha de um psicopata, orientou Raul Gazola. Uma atriz da novela Travessia, assinada por Glória Pérez, decidiu denunciar o assédio que afirma estar sofrendo nos bastidores do Folhetim das Nove, da TV Globo. Com medo do que aconteceu com a atriz Daniela Pérez, em 1992, se repetir, ela procurou Raul Gazola, viúvo de Dani, que também atua em Travessia, para pedir um conselho. O caso foi revelado pelo próprio ator Raul Gazola, em entrevista. Ele contou que foi procurado por uma colega de trabalho, dizendo ter sido assediada por trás das câmeras da novela. A atriz, no entanto, não teve seu nome exposto por Gazola. Se você está no seu trabalho e for assediada, se alguém começar a te incomodar, se alguém começar a te seguir, alerte alguém, tome providências, para que você não caia na armadilha de um psicopata, orientou Raul ao iniciar o assunto. Na sequência, ele deu detalhes do que está acontecendo em Travessia. Na novela em que estou agora, uma colega de trabalho chegou para mim e falou assim, Raul, aconteceu isso comigo. Eu falei assim, e você contou para alguém? E ela falou, não, estou contando para você porque eu sei que a Dani passou por isso, e eu estou com medo. Revelou o ator. Ele, então, foi bem direto e disse para a colega denunciar imediatamente. Olha só, você vai na direção da novela e conte. E ela falou, não, mas é porque não aconteceu nada. Não aconteceu, mas também não tinha acontecido com a Dani. Então, vá na direção e conte. Narrou ele, sobre a conversa com a atriz. É isso aí, abra a boca. Tem que falar. Não pode a gente. Ah, mas ele não vai fazer nada. Não, não vai fazer nada até fazer. Ninguém faz nada até fazer. Exatamente. Acho que é o alerta que fica. O silêncio mata. Frisou Gazola. O casal foi condenado pelo crime. Caso Daniela Pérez. Caso Daniela Pérez. Vale lembrar que a atriz e bailarina Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez, foi assassinada em 1992 por um colega de elenco da novela de Corpo e Alma, escrita por sua mãe. Dani era constantemente assediada por Guilherme de Pádua, nos bastidores, e nunca contou para ninguém. Na trama, ele interpretava Bira, um dos pares românticos de sua personagem, Yasmin. Após Daniela não corresponder suas investidas, Guilherme de Pádua emboscou a jovem de 22 anos no dia 28 de dezembro de 1992 e a assassinou com golpes de punhalada junto com sua então esposa, Paula Tomás. Hoje, Paula Nogueira Peixoto. O casal foi condenado pelo crime. Globo diz não ter conhecimento sobre assédio. Travessia, atual novela das nove em que o caso de assédio nos bastidores teria acontecido, também é assinada por Glória Pérez. Lembrando do assassinato de Dani, que morreu sem contar a ninguém sobre o que Guilherme fazia, a atriz da produção tomou o impulso e desabafou com o Gazola, que revelou tudo em entrevista. A TV Globo diz não ter conhecimento sobre nenhum assédio sexual nos bastidores da emissora e afirmou que não comenta sobre esse tipo de situação, caso haja uma investigação.